Hoje o estudo semanal vai trazer para vocês uma visão minha do que eu enxergo para essa semana e o que eu vejo no mercado que parece e promete ser uma semana complicada, como que a gente vê e analisa essa semana, as possibilidades, através do gráfico. Fala galera, beleza? Luiz Cruz aqui começando mais um estudo semanal do canal Moneymakers. Hoje dia 8 do 3, aliás eu já gostaria de deixar aqui os meus parabéns a todas as mulheres, parabéns a você que é mulher que assiste aqui o canal, que acompanha. Meus parabéns por estar sempre buscando fazer a sua vida, fazer o que você quer, sempre buscando ser uma Moneymaker. A gente está aqui graças a vocês, os homens estão aqui graças a vocês. Muito obrigado a todas as mulheres e meus parabéns a todas. Beleza? Bom turma, vamos começar então o nosso estudo semanal, vamos conversar um pouquinho. Hoje o estudo semanal vai trazer para vocês uma visão minha do que eu enxergo para essa semana e o que eu vejo no mercado que parece e promete ser uma semana complicada, como que a gente vê e analisa essa semana, as possibilidades, através do gráfico. Beleza? Bom, vamos começar aqui com o IBOV. Vou apagar esse Fibonacci aqui de mais curto prazo, depois eu explico o porquê e eu traço ele de novo. Beleza? Bom, vamos lá. Começando com o gráfico semanal, a gente abre a porteira. Como assim abre a porteira? Abre a porteira, passa boa e passa boiada. A gente tinha aqui um rompimento da nossa LTA. A gente vinha com a LTA e agora o mercado rompeu ela. A semana passada eu falei, turma, ainda não teve a confirmação desse rompimento. A confirmação se dará quando perder a mínima dessa semana. Eu falei isso para vocês a semana passada. O que acontece essa semana? O mercado veio e rompeu a mínima. Então a gente teve esse movimento aqui. O mercado subiu um pouquinho e agora perdeu. Então abriu a porteira, confirmado o rompimento da LTA. O mercado ainda não virou. Então a gente não pode falar de tendência de baixa ainda. É uma coisa que eu quero deixar clara aqui para vocês, tá galera? Ah, o mercado virou, reverteu tendência e não sei o que. Não. Turma, quando a gente olha para o gráfico, a gente vê que a tendência não foi revertida. Por que a tendência não foi revertida? Explica melhor. Bom, turma, vocês estão vendo aqui que o mercado vinha fazendo topos e fundos ascendentes, certo? Então a gente sabe que estamos em uma tendência de alta, correto? O que o mercado está fazendo até esse momento? Está caindo, né? Está caindo aqui agora. Enfim, isso não significa que ele mudou a tendência. Por que? Uma mudança na tendência seria ele fazer esse movimento agora. Começar a vir fazer topos e fundos descendentes, o que ele não fez. Então aqui no gráfico semanal a gente não virou a tendência. E eu gosto de analisar a virada de tendência no gráfico semanal, tá, turma? Então assim, para mim, ah, Cruz, Luiz, o que você acredita para a tendência do mercado? Eu ainda vejo a tendência do mercado como uma tendência de alta, ok? Ok. Quando que eu vou começar a analisar isso aqui como uma tendência de baixa? Se o mercado fizer isso, ele vem caindo aqui, segurar, tá? Ele segurar aqui, voltar um pouco e depois pancada para baixo. Aí sim a gente terá um pivô de baixa e aí sim eu acredito numa tendência de baixa, beleza? Mas por enquanto, não. Então, a gente teve o rompimento, foi confirmado, o preço foi forte, tá, o candle foi forte. E o que mais chama atenção nesse movimento? Bom, turma, para quem assistiu e acompanha a playlist Descomplicando a Análise Técnica, A teoria de Dow fala o seguinte, uma tendência só é válida, ela é válida até ser revertida. Então é isso, a tendência de alta aqui no caso ainda está válida, por quê? Ela ainda não foi revertida, ok? E outra coisa que ele fala também, uma das regras é o preço deve ser confirmado pelo volume. Principalmente nessas reversões, tá, galera? A gente precisa ter um alto volume. Só que o que a gente tem dessa vez? Um alto volume. A gente tem o maior volume da história do Ibovespa, né? Vocês veem aqui, a última semana foi o maior volume da história do Ibovespa. Então, turma, a gente tem muito volume. Ah, isso daqui é volume de venda, por quê? Porque o preço caiu, então isso aqui é volume de venda. Isso é a maior bobagem que alguém pode falar, tá, turma? Não existe volume de venda, volume de compra. O que existe é volume. Por quê? Porque para sair um negócio, precisa ter vendedor e comprador. Então, se teve muita venda, teve a mesma quantidade de compra. O problema é que a venda, no caso, agrediu a compra, né? A venda, os vendedores venderam mais do que os compradores puderam comprar. E é isso que faz o preço cair, ok? Mas não existe volume de venda. Então, o volume foi muito grande. O volume de negócios foi muito grande. O volume financeiro foi muito grande na semana, ok? O que eu enxergo aqui para esse gráfico semanal? E aqui eu quero chamar a atenção de vocês no seguinte, tá? Quando eu pego aqui a banda de Bollinger, essas bandas, né? São essas linhas pontilhadas. O que são as bandas de Bollinger, né? Falando rapidamente, para não virar uma aula de indicador. Mas, basicamente, as bandas de Bollinger, elas são... Ela tem aqui, nessa linha em azul aqui, que vocês podem ver. Essa linha, ela é uma média de 20 períodos. No caso aqui, dessa configuração de bandas de Bollinger que eu estou usando. Então, é uma média de 20 períodos. E essas linhas em roxo representam dois desvios padrões da média. Tanto para cima quanto para baixo. Por isso que forma esse funil aqui. Então, a gente tem as bandas e uma média no meio, tá? Então, é isso que é a banda de Bollinger. O que a banda de Bollinger mostra para a gente? Correria, volatilidade, né? Quanto mais volátil, elas abrem. Então, você vê aqui, ó. Quando o mercado... Deixa eu mostrar para vocês. Quando o mercado dá uma consolidada, como aqui, ó. Por exemplo, o mercado vem e dá uma respirada, né? Então, cai a volatilidade do mercado. Quando ele rompe, as bandas abrem. Então, quando ele está lateral ou fraco, as bandas apontam uma para a outra. Quando o mercado começa a correr, as bandas apontam uma direção oposta à outra, né? Então, aqui, ó. As bandas abrem uma para cá e outra para cá. Beleza? Bom, o que a gente indica também, né? Não é normal, não é natural do preço operar fora das bandas. Então, quando o preço sai das bandas, sai desses desvios padrões, mas, geralmente, o preço tende a voltar para dentro. Quando que isso acontece? Ó, por exemplo, aqui. O preço sai... Ah, mas tá. O preço saiu aqui. Tá? Voltou para dentro da banda. O preço saiu aqui. Voltou para dentro da banda. O preço... Cadê? Vamos ver, ó. Saiu aqui. Voltou para dentro da banda. Tá bom? Então, assim, a gente tem um movimento aí que dá para a gente ver quando o preço sai da banda, sai fora da banda, ele tende a voltar para dentro. Beleza? Beleza. Por que que eu falei tudo isso? Porque agora eu tenho que... Eu quero mostrar para vocês dois movimentos que aconteceu, tá? Que aconteceram aqui. Deixa eu colocar esse Fibonacci. Deixa eu tirar ele aqui do layout de banda de Bollinger para ele não atrapalhar a nossa visualização do que eu quero. Então, tá aqui. Esse momento de queda... Vocês estão vendo esse momento aqui de queda? Esse momento foi um momento particular da história aqui do mercado brasileiro, tá? Que é o momento onde a gente teve a greve dos caminhoneiros em 2018. Beleza? E aí, turma? Foi uma queda muito forte. Eu estava aqui. A gente teve uma queda aí do topo, tá? De aproximadamente 20%. Então, assim, foi um momento traumático aí para o mercado. Beleza? Foi um momento traumático. O que que acontece? Nesse momento aqui, você vê que o preço saiu da banda, tá? E foi fechando abaixo da banda, fora da banda. Fechou fora, fechou fora, fechou fora. Veio fechando fora. Depois, só que ele voltou para dentro, tá? Porém, a gente vê um outro movimento aqui de correção também, onde o preço fechou fora, tá? Fechou fora e depois ele já voltou para dentro da banda. Ou seja, mostrou que realmente, olha, ele saiu e o mercado já voltou. Então, qual que é a minha indagação aqui para vocês? É o seguinte. Agora, a gente está vivendo um momento onde o preço saiu da banda e logo volta rápido, igual foi aqui. Ou a gente está falando de um momento onde o preço saiu da banda e vai ficar saindo, 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 descendo rápido. Galera, isso daqui é só o tempo que vai mostrar para a gente, tá? Só o tempo que vai mostrar para a gente. Claro que a gente tem nossas formas de ter uma noção, tá? Mas é impossível nós prevermos o que vai acontecer. Eu só deixo essa indagação aí para vocês. Falo que realmente temos muito volume. A coisa está realmente um pouco diferente dessa vez, tá? Aqui na época dos caminhoneiros o volume foi grande para a época também, mas não se compara ao volume de hoje, tá? Então, realmente a gente está em uma situação aí meio complicada, ok, galera? Bom, beleza. Então, vamos olhar para o gráfico diário para a gente tentar entender um pouquinho melhor como é que está essa situação. Ó, a gente tem aqui que o mercado no gráfico diário, ele voltou, tá? Então, fez esse aqui no gráfico diário, a gente for falar uma tendência aí de médio prazo, a gente já tem uma tendência de baixa, tá? Então, aqui, o mercado rompeu a LTA, perdão, voltou nela, serviu como resistência e, pum, bancada para baixo. Ou seja, aqui a gente já tem uma tendência de baixa no médio prazo, curto e médio prazo, ok? Então, vamos prestar um pouquinho de atenção no que a gente tem hoje, tá? Vamos dar uma olhada primeiro no OBV, que a gente vê uma divergência, tá? Divergência leve de alta. Por que uma divergência leve? Para quem me acompanha aqui, eu já expliquei. Preço fazendo fundos descendentes, enquanto OBV fazendo fundos da mesma altura, certo? Isso daqui é uma divergência leve, uma divergência moderada. Quando a gente olha para o IFR, a gente tem uma divergência forte, de alta também. Por quê? Preço fazendo fundos descendentes, IFR fazendo fundos ascendentes, ok? Então, quer dizer, turma, temos aí dois indicadores que eu uso muito, que eu gosto muito, fazendo, mostrando divergência autista. Ah, quer dizer, então, que acabou a queda? Vai parar de cair, porque você já mostrou as bandas lá e agora ainda tem divergência aqui. Então, quer dizer, vai parar de cair, certo? Não, nada a ver, galera. A gente só vê a divergência para falar assim, não, tem uma divergência ou não tem. Se tem uma divergência, a gente começa a ficar esperto para possíveis pontos onde vai ter um respiro, né? E no caso de uma tendência de baixa, o que é um respiro? É um movimento de alta. Então, aqui, ó, foi um respiro, né? A gente teve a pancadona, ó, a gente teve toda essa pancada. O mercado respirou e outra pancada agora. Agora, o mercado vai continuar caindo para depois respirar ou vai respirar agora ou não vai respirar? Não sei, galera. Só estou falando que existe possibilidades. Não de amanhã na segunda-feira, tá? Não estou falando, ah, amanhã já vai repicar. Não. Mas que ao longo dessa semana o mercado deu uma subidinha, pelo menos para voltar a testar os 100 mil pontos como resistência. Não é algo impossível e seria algo legal para manutenção da tendência de baixa que foi instaurada agora no gráfico diário, tá? A gente já trabalha abaixo da média de 20 períodos, perdão, da média de 200 períodos, que é essa média em rosa. E a gente tem a média de 20 períodos totalmente virada para baixo. Outro ponto que sustenta a minha tese, né, de que a gente tem um possível ponto de se encontrar para ter um repique é que o mercado esticou. Como se o mercado esticou? Galera, a gente está aí 11%, 11,5% de distância da média de 20 períodos. Se o mercado cair mais amanhã, terça, amanhã e terça, né, por exemplo, vai esticar mais dessa média de 20, vai ficar mais longe. Isso, galera, isso é muito estranho. Não assim que é estranho, mas é basicamente tudo volta na média, tá? A média é um padrão matemático que faz isso. Então, ó, o mercado estica fora da média, volta nela. Estica fora da média, volta nela. Estica fora da média, volta nela. Para cima a mesma coisa, né? Estica rápido para fora da média, volta nela, tá? Aí depois estica fora da média, volta nela. Estica fora da média, volta nela. Ok? Então, galera, a gente tem que ficar de olho nisso. O mercado, sim, uma hora cansa, nada cai de uma vez, né? Até a gente pegar 2008. Eu não vou pegar aqui, não vou ficar voltando. Foi uma crise financeira, né? Foi algo muito pior do que a gente está vivendo hoje. Foi um momento ali onde não caiu em linha reta, tá? Tinha respiros ao longo da tendência de baixa. E é isso que a gente espera que aconteça aqui também, né? Pelo menos eu nunca vi nada subir rápido e subir de uma vez ou cair tudo de uma vez sem nunca respirar. Ok? Bom, a gente teve um pivô aqui, ó. Então, se a gente pegar o Fibonacci dessa mínima com esse topo, tá? A gente tem alguma propaganda que passa na rua. Então, vocês não se incomodam. Aí, tá, galera? O carro de alguma coisa fez uma propaganda na rua. Deve ser... Acho que é picolé. Não tem problema. Bom, vamos lá. O alvo desse pivô, o último alvo desse pivô, estava ali nos 99.750. 100 mil, vamos supor. Era o último alvo desse pivô de baixa. Onde que eu estou falando desse pivô? Deixa eu colocar aqui o gráfico limpo. Isso aqui, ó. A gente teve um topo, um fundo. Topo mais baixo. Rompeu o pivô de baixa. Então, atingiu o último alvo. Então, quer dizer, ah, nossa, atingiu e agora rompeu. O que a gente faz? A gente tem duas possibilidades, tá? Primeira, tratar tudo isso como um pivô. Então, ó, nessa queda toda, essa alta, e aí é o rompimento como um pivô de baixa. Começa a projetar ele. Ou a gente começar a espelhar esse movimento de alta aqui, ó. Então, a gente teve esse movimento de alta. Começa a espelhar ele para baixo. Eu acho mais sensato a gente começar a espelhar para baixo, até para a gente ter noção de alvos mais próximos. Por quê? Porque, se a gente pegar o pivô daqui de cima até embaixo, a gente vai ter alvos muito lá embaixo. E eu quero trabalhar com algo mais palpável, porque a gente está trabalhando aqui com a margem, o tempo, o time frame de uma semana. Então, eu vou fazer outro estudo semanal daqui a uma semana. Não vale a pena eu jogar, sei lá, 30 mil pontos mais para baixo de um alvo, sendo que semana que vem não vai ter, pode não ter ido nem 5, 10, por exemplo. Então, eu vou fazer o espelhamento. Como que funciona o espelhamento? Tá bom que eu já ensino o espelhamento para vocês, porque eu fiz o espelhamento aqui já, mas foi com DI e foi um pouco mais para trás. Então, tem gente que talvez não assistiu o estudo semanal que eu falei. Mas, beleza. O que eu vou fazer, galera? Eu vou pegar o nível de 38.2, deixa eu colocar ele em vermelho, em destaque. Aqui o vermelho, vamos ver se eu peguei o nível certo. Peguei o errado, né? Mas tá, é, tá bom, ok. Vamos fazer o seguinte, deixa eu inverter o fibo, colocar aqui em cima. Beleza. Então, eu peguei o nível de 38.2, coloquei ele em vermelho. O que eu vou fazer? Eu vou puxar o fibo até que a linha vermelha fique no fundo. Então, olha. Ó. Opa, passa um pouquinho para cima. Aqui. Beleza. Então, onde que tá o alvo do espelhamento, galera? 94.300. É ali, tá, o alvo do espelhamento. O que que coincide? O que que coincide com esse espelhamento aqui? Então, ah, o que que é o espelhamento, Luiz? Explica pra gente, só pra vocês terem uma noção. Galera, eu tô pegando toda essa altura aqui. Tá, desse movimento aí de alta. E tô projetando 61.8 pra baixo. Por que 61.8? Sendo que você tá usando o 38.2. Quando a gente projeta 38.2, significa que a gente tá projetando 61.8% do movimento. Ok? Basicamente é o seguinte, galera. Pega 100%, tira 38.2. Fica 61.8. Ok? É isso. Então, beleza. O nosso alvo tá aqui embaixo. É o primeiro alvo desse espelhamento. Ok? Ok. O que que conhecido? O que que é esse alvo aí do espelhamento? Galera, a gente pega todo esse movimento. Eu já mostrei pra vocês que a gente tem uma tendência alta que começou lá em 2016. Ok? Beleza. Aqui em 2018, galera, após a crise da greve dos caminhoneiros, né? Esse movimento aqui da greve dos caminhoneiros, o mercado saiu subindo sem parar. E ele fez um fundo mais alto que o fundo lá de 2016. Ou seja, é um puta ponto pra gente projetar pra cima. Que é até o que eu tava usando pra vocês. Beleza? Beleza. O que que eu fiz? Puxei um Fibonacci dessa mínima até a máxima lá do movimento. Então, tá lá. Esse Fibonacci, galera, tem como retração de 50%, 94.300. Ou seja, ali a gente tem um suporte duplo. Ali a gente tem um possível ponto pra esse mercado parar de cair e fazer um repique. E aí, galera, se o mercado subir, é só isso. É um repique. Não é reversão, não é retomada da tendência de alta. Aí, galera, se o mercado começar a subir, a gente vai ter que esperar um pivô de alta pra falar, não, agora sim, o mercado retomou a tendência, né? Principal dele, que é a tendência de alta. Mas, aí, vai fazer fundo? É certeza que a gente venha fazer um fundo aqui? Deixa eu até deixar uma seta lá, né? Deixa eu colocar uma seta. Vou colocar essa seta tem azul pra ela ficar mais visível. Mas, ah, então quer dizer que vai fazer fundo ali? Você tem certeza? Não, turma, não tem como ter certeza de nada, tá? A única certeza que eu tenho é que ali é um ponto de suporte forte. Por quê? É espelhamento de Fibonacci. Então, temos um movimento espelhado aqui do Fibonacci. E temos os 50% do nível de Fibonacci, tá? Então, é um ponto muito importante, 94.300. Acompanhem esse ponto ao longo da semana, tá? Se romper e descer de uma vez, vocês falam, olha, o Luiz não soube de nada. Mas, pelo menos, vocês não vão falar assim, porra, o Luiz nem avisou. Então, prestem atenção nesse ponto, tá? É um ponto interessante pra gente ficar de olho. 94.300. Ok? É isso. Proibou mesmo, tá, turma? É isso que eu tenho pra falar. Momentaneamente, tendência de médio prazo, né? Não digo nem tendência de curto prazo. Nesse caso, sim. A gente fala aí, ó, pro período que a gente usa aqui, que é o semanal e o diário, a gente tem a tendência primária, que é a tendência lá do gráfico semanal, que é a tendência de alta. Então, a tendência primária ainda é de alta. No gráfico de área, a gente já tem uma tendência de baixa. Isso aqui é a nossa tendência secundária. No gráfico de 60 minutos, a tendência também é de baixa. E essa aqui é a tendência terciária. Ok? Então, assim, falando nas três tendências, né, primária, secundária e terciária, a primária é de alta, a secundária e a terciária são de baixas nesse momento. Ok? Então, turma, vamos aguardar, sendo o próximo capítulo, muito provavelmente o mercado deve aí, nesse começo de semana, seguir o movimento de queda, tá? A gente teve algumas notícias que corroboram com isso. Então, vamos acompanhar. Isso daí é papo pra gente bater no morning call. Mas fiquem de olho com aquele ponto que eu trouxe pra vocês, beleza? Bom, índice financeiro, turma. Esse aqui não perdeu ainda a LTA do canal, tá? A gráfica semanal, olha, a gente tem um canalzinho de alta. Ainda não perdeu, tá? E vem pra buscar ela. Então, segue aí em queda livre, né, mercado com uma baita vela, semana passada, uma baita, um baita volume, maior volume da história também pra esse setor. E segue em queda livre aí, deve vir buscar aqui a região aqui dessa LTA. Bom, não há muito o que eu falar pra vocês aqui desse setor no gráfico diário, tá? Fora que as bandas de Bollinger abriram feio. Foi a boca de jacaré que a gente fala, né? O mercado vinha com as bandas miudinhas até que elas, pum, abrem, né? Mostra uma pra cada lado. Faz a boca de jacaré, né? Isso daqui, galera, mostra coerinho. Então, muito provavelmente, a gente deve vir testar essa LTA. E aí fica a pergunta. Vai testar e voltar a subir? Ou a gente vai vir e vai romper a LTA? Só um vidente pra falar. Como não existe vidente, então, ninguém pra falar. Olhando o gráfico diário, turma, o que a gente tem de concreto aqui? Temos que, considerando... Deixa eu tirar da banda de Bollinger, né? Considerando o gráfico limpo aqui, pra ficar melhor. Considerando todo esse movimento aqui, ó. O mercado tem um pivô de baixa. Projetando esse pivô de baixa, né? O nível de 161,8%. Então, a gente projetando isso daqui, o mercado atingiu. Atingiu, tá? E os compradores entraram na brincadeira. Onde que a gente vê entrada de compradores? Sombra, galera. A gente teve aí uma sombra interessante aqui. E a gente teve um bom volume também no candle de sexta-feira. Então, quer dizer... Volume acima da meta, tá? Então, quer dizer o seguinte. Tivemos compra aí. Entrou gente comprando. Quer dizer que vai reverter? Não. Quer dizer que entrou compra. Estamos em alto. É um ponto suscetível a se ter um repique. Mesma coisa que eu falei pro IBOB, serve aqui. Tá? Então, estamos muito longe da média de 20 períodos. Então, a gente pode sim ter um repique. Mas, por enquanto, seria só isso. Só um repique. Ok? Quando a gente olha pro IFR, a gente vê uma divergência moderada, né? Divergência leve de alta. Onde o preço vem fazendo fundo descendente, né? E o IFR se manteve fazendo fundo na mesma altura. Isso é uma divergência leve. Também chama a gente a pensar que podemos ter um repique próximo. E não digo amanhã, tá? Mas, digo, ao longo dessa semana, podemos ter sim um repique. Ok? Índice de materiais básicos. Galera, é complicado falar aqui, mas vamos lá. Na minha opinião, o índice de materiais básicos é o setor que tem uma grande possibilidade de segurar o mercado ao longo da semana. Sim, ah, pô, você vai ficar, você é louco? Como que você tem coragem de falar uma coisa dessa? Se é uma notícia, a Arábia Saudita vai ferrar o preço do petróleo e não sei o quê. Com essa crise do coronavírus, são as commodities que se ferram. E o setor de materiais básicos é commodities? Como é que você tem coragem de falar uma coisa dessa? Turma, eu tenho coragem de falar uma coisa dessa baseada em gráfico. De todos os setores que eu for mostrar pra vocês, que eu já mostrei e que eu vou mostrar, além do índice imobiliário, é o único setor que não fez fundo descendente. Então, o único setor que não perdeu fundo da semana passada foi o índice de materiais básicos. Quando a gente olha aqui o gráfico semanal, o único setor fora o índice de energia elétrica, que é um setor defensivo que eu já tinha falado pra vocês. Enfim, o semanal, galera, ele segue aqui acima do nível de 61.8 dessa pernada de alta. O mercado teve a pernada de alta, corrigiu até o nível de 61.8. Por enquanto, está em cima dele ainda. Ou seja, ainda está segurando nele. O que as bandas de Bollinger nos mostram? Nesse caso aqui. Ao contrário dos outros índices, a banda de Bollinger aqui mostra redução de volatilidade. Então, quer dizer, a gente não deve ter tanta correria assim, ah, o mercado vai continuar panicando, correndo. Esse índice, não. As bandas de Bollinger mostram pra gente que a gente pode ter uma redução na correria agora. Uma redução nesse movimento de pânico nesse setor. Então, quer dizer, é um setor um pouco menos ruim, ainda mais promissor nessa semana. Quando a gente olha pro gráfico diário, mais briga que pode defender o setor. Média de 200 períodos brigando aqui. Então, quer dizer, a gente está numa trap zone, uma zona de armadilha, pra quem gostar de traduzir. Basicamente, a gente tem a média de 20 períodos e a média de 200 períodos passando aqui. O preço está entre as luzes. Isso daí é o que a gente chama de trap zone. Porque o mercado vem, bate em uma, sobe, bate na outra, volta, bate em uma e fica caçando stop. Ok? Bom, como eu disse pra vocês, o único setor que não perdeu fundo interessante, a gente deve ter uma queda mais brusca nele amanhã, a partir de segunda-feira, por conta dessa crise do petróleo, mas não subestimem esse setor. Ok? Não subestimem esse setor. Índice de consumo, galera. Índice de consumo. Vamos lá. Ele está aqui trabalhando, brigando aqui com o nível de 38.2 do Fibonacci, que é o primeiro nível de retração, e com volume descomunal, tá, galera? Como assim o volume descomunal? Olha isso aqui. Todo esse índice fez o maior volume da história do índice, do setor. Porém, não é só falar se foi o maior volume da história. Foi muita diferença. Muita diferença entre os outros volumes. O que chama muito a atenção. Igual eu falei pra vocês, na teoria de Dow, a gente tem que uma tendência válida até ser revertida e que o preço deve ser confirmado pelo volume. São duas leis ali de Dow, da teoria de Dow. Enfim, onde que está acontecendo isso, galera? Após o mercado cravar, um alto de Fibonacci de 100%. Então, a gente pode sim estar falado aqui, ó. Dar uma pernada onda 3 aqui. E que agora a gente está vindo fazer uma onda 4 em algum lugar aqui. Talvez até na cabeça da onda 3, tá? Pra ir lançar uma onda 5. Quem sabe, né? Então, a gente pode sim estar fazendo uma onda 4 aqui. E agora tem uma correção ABC, tá? Que seria uma correçãozinha aqui. A, B e C. Isso aqui não vem ao caso. Tá? Mas quer dizer, a gente tem grandes possibilidades de continuar caindo. Vim aqui pro nível de 50%, que é o nível nos 4.300, tá? Aqui a gente tem dois Fibonacci, basicamente, tá, galera? Primeiro, considerando só essa pernada, tá? Aí o nível de 50% estaria aqui nos 4.300. E considerando todo o movimento aqui, a gente tem que o 38.2% está nesse nível de 3.350 ali, tá? Então, quer dizer, os dois coincidem. Os 50% da pernada de curto prazo com os 38.2% do movimento de longo prazo, ok? Então, a gente tem aí um ponto importante que deve, que o índice deve buscar, né? O setor de consumo deve buscar 4.350, ok? Beleza. Quando a gente olha pro gráfico diário, a gente perdeu a média de 200, tá? Perdeu na sexta-feira, foi um pregão bem ruim. Galera, eu tinha falado pra vocês nessa semana passada que esse setor, pra mim, era o mais bonitinho pra um repique. Tivemos um bom repique nele mesmo, tá? Um repique de 5%. Eu peguei algumas empresas do setor e consegui fazer ali um pequeno swing trade, um trade contra a tendência, pra botar um pouco de dinheiro no bolso. Só que aí voltou as quedas fortes e perdemos fundo. Tá, natural. Eu acreditava que o setor vinha, pelo menos, testar a média de 20, mas não conseguiu. Não conseguiu testar a média de 20. Enfim, foi interessante ver o movimento dessa semana. Bom, perdemos a média de 200 com forte volume, tá? Devemos continuar essa queda no pregão de segunda-feira, no pregão de manhã. A gente vê divergências nesse setor também. OBV com divergência moderada, então preço fazendo fundo descendente. OBV fazendo fundos da mesma altura. IFR fazendo uma divergência forte de alta também. Então, preço caindo, IFR subindo, fazendo fundos ascendentes. Leve divergência, mas sinceramente acho que essas divergências não vão parar o índice do setor de consumo até que ele atinja aqui os 4.350, que é o ponto a gente fica de olho. Então, se tem um nível pra ficar de olho nesse mercado é aqui, 4.350, ok? E aí, índice de energia elétrica, galera, semanal. O mercado tentou reagir, tentou muito reagir. Galera, foi muito mesmo. O mercado saiu rasgando, puxando, falei, caramba. Na segunda-feira eu tinha comprado empresa do setor elétrico. Falei, pô, é isso aqui, galera, vamos, uhul. É festa do caqui de novo, vambora. E aí, entrou venda. Os vendedores pegaram e falaram, é que não. O urso chegou, deu a sua patada, né? Aqui, tá? A gente teve um movimento interessante. Teve um movimento interessante. Qual que foi o movimento? Galera, a gente pegar aqui, ó. A gente pode ter um topo duplo aí, tá? Se o mercado perder esse fundo, fica aí estranho, tá? Enfim, a gente tem um baita padrão de venda da semana passada. Porque a gente teve muita sombra pra cima, um corpo minúsculo, tá? Perdendo a mínima da semana passada, a gente pode ter mais precificações, mais correria na venda. Então, realmente, um pouco preocupante. O que serve como suporte, galera? O que serve como suporte pra esse setor? Aqui, ó, média de 20 períodos do gráfico semanal, trabalhando logo abaixo do preço. Então, esse setor... Opa, perdão, galera. Esse setor serve aí... A gente tem essa média de 20 períodos servindo como suporte. Se perder a média de 20 períodos pelo gráfico semanal, onde que o mercado deve vir? 69 mil, tá? 69 mil pontos é o ponto aqui do gráfico semanal do índice de energia elétrica, ok? Bom, é... Ok, quando a gente olha pro gráfico diário, a gente vê uma certa indefinição. Por que uma indefinição? Galera, o mercado veio caindo, tá? Fez topo e fundo descendente. Depois foi lá, fez um topo ascendente. E agora fez um fundo ascendente. Então, quer dizer, a gente tem um movimento simplesmente absurdo aqui, né? Movimento bizarro, onde o mercado fica caindo, subindo, caindo, subindo, sem tendência nenhuma. Então, quer dizer, o mercado tá muito difícil de se prever, esse setor. Mas, galera, se a gente vier perder aqui os 70... Deixa eu ver... Perder os 72 mil pontos, né? Que é a mínima desse candle. Que é a mínima da semana passada, basicamente. Ou da semana retrasada, né? 72 mil pontos, 72,300. A gente deve vir buscar os 70, tá? 70 mil pontos, que é o... 70.700, que é o nível de 61.8 de toda essa pernada de alta, tá? Então, a gente tem sim possibilidade, daquele topo duplo que eu falei pra vocês no semanal, de perder. Se perder, a primeira parada dele é aqui, tá? 70.700, mais ou menos. E depois, aqui nos 69 mil pontos, tá? Que aí a gente vai ter essa antiga zona aqui de resistência, podendo servir como suporte. Beleza? Então, a Fivera nos cintos, que a gente pode ter a montanha russa descendo rápido ainda. Índice imobiliário. Bom, olhando aqui o gráfico de... O gráfico semanal, tá? Perdemos forte a média de 20 períodos. Confirmado, né? O preço até tentou voltar pra cima dela semana passada. Não conseguiu, tá? Veio aqui pra cima e voltou correndo pra baixo. Então, realmente ficou complicado. Realmente ficou complicado. A gente pode ter, sim, mais precificações na venda. Olhando aqui pro... Ah, perdão, galera. Onde que ele deve vir buscar agora? Rapidinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, a gente teve um movimento, uma resistência rompida aqui nos 1150, mais ou menos. Tá? Essa resistência foi rompida e agora ela pode servir como suporte. Então, se o mercado vier caindo aqui, 1150 é um bom ponto pra ele se segurar pelo gráfico semanal. Quando a gente olha o gráfico de ar, a gente vê que atingiu um suporte triplo, galera. O que seria um suporte triplo, né? São três suportes juntos. Primeiro, 61.8 de todo esse movimento de alta. Tá? Então, nível de 61.8 de todo o movimento de alta. Segundo, média de 200. Terceira, antiga resistência. Tá? Nos 1200 ali. Então, quer dizer, a gente tá num ponto ali onde o mercado tem muito suporte, tá? E se perder, estava muitas vendas. É um ponto pro mercado parar de cair e reverter? É. Só que visto o momento que o mercado tá, que a gente sabe que devemos ter mais quedas aí na segunda, na terça-feira, não se assegura. E se perder essa média de 200, que coincide com aquela possibilidade de suporte, aqueles 1150, aí a coisa fica mais feia. Beleza? Aí a gente vai ter que começar a olhar... A gente vai ter que começar a olhar... Perdão. Pra cá, tá? Pros 1000. Que aí é esse fundo aqui embaixo. Ok? Galera, índice de small caps. Esse índice perdeu todas as retrações desse movimento. Deixa eu apagar. Tá? É... Vou pegar minha anotação aqui. Bom, perdeu todo esse movimento. E tá corrigindo com muito volume, muita força. Tá? Olhando pelo gráfico semanal, se fosse falar assim... Pô, não. Só o gráfico semanal. A gente tem toda a chance de vir buscar aqui a LTA do canal. É uma queda brusca. Se o mercado for lá, a gente tem uma queda muito forte aqui pro setor. Tá? Estamos falando aí de uma queda de mais ou menos 10%. Mais 10%, 11%. Beleza? Então, realmente uma queda brusca. Tá? Quando a gente olha pro gráfico diário, A gente vê que o índice cravou mínima aqui na média de 200 períodos. Então, a gente foi cravada na média de 200 períodos. Tá? Bom... É... O que mais que a gente tem? A gente tem um baita volume na cesta. Então, quer dizer... Entrou compra aqui e entrou muita compra. Muito volume. Tá bom? Ficar de olho aí nesse setor. Bom... É... É isso, né? É isso. Deixa... Ah! Temos que mostrar aqui o ABV. ABV com divergência moderada de alta. E o IFR com divergência forte de alta. Beleza? Ah! Se perder... Vamos dar uma olhada, gente? Tem um Fibonacci aqui, né, galera? Claro e óbvio de se enxergar. Todo esse movimento aqui, ó. Mercado segurando 61.8. Vamos projetar para baixo. Então, ó. Pegar... Alvo de 100%. Praticamente já foi atingido, né? Colocar o alvo de 161.8. Caso o mercado entre em pano e continue caindo. Deixa eu colocar aqui, ó. O alvo de 161.8. Colocar em vermelho ali o nível. Viu? Legal. Então, tá aqui, ó. Alvo em 2.210 pontos. 2.212 pontos. É o próximo alvo, tá? A gente tá falando aí da possibilidade de queda aí de mais 10%. E aí coincide com aquela... Com a LTA do canal aqui no semanal, tá bom? Então, não se surpreendam se nas próximas semanas a gente vier buscar aqui. Ok? Só que lembrando que ali tem muita compra, né? Essa média de 200 períodos aqui, tá? Do gráfico diário. Beleza, galera. Vamos lá dar uma olhada nas quatro principais. Começando com Itaú e Tube. Perdeu aquele suporte do gráfico semanal com muita força, tá? Com muita força. Com baita volume. Assim na média, tá? Então, realmente, estamos aí numa situação complicada para o nosso YouTube, tá? Onde que é o alvo, galera? Eu tô projetando agora todo esse movimento aqui. Lembrando que eu uso gráfico não ajustado pelo dividendos, não ajustado por dividendos, juros sobre capital, split, implit, tá? Então, eu uso gráfico não ajustado. Projetando 61,8% do movimento lá em cima, a gente tem alvo aqui, tá? Lembrando que a gente também tem um fundo importante aqui. Então, a gente tem alvo entre 27,90 e 27,30, que é o alvo do Fibonacci, ok? Pra Itaú, turma. É isso que a gente consegue enxergar no gráfico semanal. Então, a gente tem que olhar, né? Quando a gente olha aqui, por exemplo, as bandas de Bollinger, também estamos fora. Igual eu falei pro Ibov, pra você. A gente tá fora, né? O mercado tava... Olha o tanto que as bandas nessa consolidação, as bandas ficaram laterais. E agora elas abriram, mostrando correria. Ou seja, a gente tem muita chance de buscar os alvos, tá? Tá mostrando correria. O preço já tá fora das bandas. Ele pode repicar um pouquinho, mas... Cara, acabaram de abrir as bandas. Então, a gente pode sim ter uma correria aí. Uma queda. A gente tá falando de uma queda totalmente possível. Entre 6,5% e 8,5%. Ou seja, totalmente possível. Pro Itaú. Então, vamos ficar de olho, né? Vai ter neguinho sorrindo aí, quem tá short nesse banco. Então, quando a gente olha pro gráfico diário, a gente vê aí divergência forte no OBV de alta e divergência forte no IFR. Na verdade, IFR é divergência moderada aqui. Tá bom? Divergência moderada no IFR. Beleza? Bradesco. Bradesco também rompeu um suporte aqui nos 29,40. Rompeu com força e segurou no nível de 61,8. Então, se a gente pega desde 2016 aqui do fundo até o topo, Bradesco segurou no nível de 61,8 de todo esse movimento. Segurou por ali. Vai continuar segurando? Eu acho difícil. Eu achando difícil, eu projetei um alvo. Tá? Então, que alvo que eu projetei? Eu peguei esse movimento aqui, ó. Pancada pra baixo. Topo. Rompeu. Então, eu projetei aqui. O primeiro alvo deu nos 26 reais. Tá? É o primeiro alvo pro Bradesco aí. Que eu acho que ele tem total chance de ir. Eu não quis pegar o alvo da bandeira por enquanto, mas... É lá o alvo de Fibo, né? 26 reais. Vamos ver se vai. Vamos ver se vai. Gráfico diário que largou na sexta-feira um que andou de indefinição, tá? Muita sombra, pouco volume. Mostra pra gente grande volatilidade, mas acho que não quer dizer grandes coisas quando a gente fala de uma reversão, tá? Por enquanto, tendência é de baixa e nada mostra que vai parar de cair no médio prazo, tá? No curto, no médio e no longo prazo, nada indica que o Bradesco vai parar de cair. A única coisa que a gente tem aqui é divergências no ABV, divergência forte, IFR, divergência forte também, tá bom? Petrobras, galera. Petro 4. Petrobras. Galera, essa aqui... Vamos lá. Confirmou, então, quer dizer, perdeu a LTA do triângulo. Rompeu a mínima da semana passada e vem caindo forte. Onde que abriu espaço pra ela vir? Olhando só o gráfico semanal, tá, galera? 20 conto. 20, 20, 30, tá? Que é a média de 200, é o fundo anterior. Então, pelo gráfico semanal, a gente tem aí que a Petro pode ir lá pros 20 reais. Porra aí, você me ferra, meu Deus do céu, Petrobras a 20, Petrobras já estava 30, 31, nossa senhora. É, galera, mercado é isso, né? Varia. Pra quem tá aí só agora, mercado varia pra baixo também, né? Vocês veem aqui, isso aqui, ó. Foi greve dos caminhoneiros, demissão de Pedro Parente. Petrobras aí, em 15 dias, 45% de queda, né? Nesse momento, a gente tá tendo aí Petrobras com 26% de queda. Então, vim até ali, tá, pegando do topo. Vim até ali, na mínima que eu falei pra vocês, na média de 200, a gente tá falando aí de 35% de queda. Não seria o bicho papão, tá? Quer dizer, seria, né? Depende da sua posição. Mas, não seria impossível. Já aconteceu antes, ok? Então, muita atenção com Petrobras aí. Pelo gráfico diário, Pelo gráfico diário, a gente tinha um suporte interessante aqui, que era até o nível de 61,8. E aí, galera, perdeu ele com gap. O que é o gap, né? Esse buraco aqui, ó. Fechou aqui o preço e abriu aqui embaixo. E amanhã deve abrir com gap também, conta da notícia da Arábia Saudita, ok? Então, assim, não se preocupem. Provavelmente vai abrir com gap. Esse gap aqui é o que a gente chama de gap de fuga. Tá? Então, a gente tinha um suporte aqui, deu um gap e fugiu desse suporte, né? Então, deve continuar tendência baixa. 21,90 é o alvo, né? De 161,8 desse pivô. Então, topo, fundo, topo, mais baixo, rompeu. O último alvo tá ali, 21,90. Então, vamos ver se a Petra abrir pra baixo desse fibo. Vamos ver se ela não consegue, ao longo do pregão, recuperá-lo. E se abrir nele, turma, joga pra quem gosta de fazer um day trade aí em ações, como eu. Pega a Petra, joga pros 15 minutos e fica esperando um padrão aí. Se ele mostrar um padrão de aversão de compra, vale a pena, porque é um baita suporte do gráfico diário, ok? É isso. Ah, outra coisa. Olha aqui o ABV confirmando a queda, né? Por que confirmando? Preço perdeu fundo, né? Então, preço perdeu fundo aqui. O ABV também fazendo fundos descendentes, ok? Isso aqui mostra... Que eu sou acostumado a mostrar pra vocês as divergências, né? Mas aqui, vocês verem que o ABV acompanhando o preço. Se o preço tivesse feito esse fundo e o ABV não, aí a gente teria uma divergência. Ok? Mas não teve. Só pra mostrar mesmo pra vocês. Bom, vamos lá pra última ação aqui, né? Que a gente gosta de olhar. Vale. Vale 3, gráfico semanal. Galera, vale no embrólio ainda. Tá? Embrólio total. Porque a gente teve todo esse momento, esse período de alta aqui. E o mercado agora briga no nível de 61.8... Perdão, de 38.2. Então, o mercado vem sempre aqui e testa esse 38.2. Então, a gente tá fazendo vários testes aqui nesse suporte. A briga é ali, tá? Então, enquanto não perder ali, nada demais pra Vale. Ah, meu Deus! E se perder? Bom, se perder... E a gente tá falando de um ponto muito importante, que eu acho muito difícil sair perdendo fácil. Mas se perder... Por que que eu acho muito difícil, né? Esse aqui é a região, um ponto que segurou o ocidente brumadinho, né? Segurou um fato daquele, né? E agora tá segurando de novo. Mas vamos lá. Perdeu. Nossa, e se perder? Onde que é o próximo alvo? 35,50. Alvo de 50% de toda alta. Coincide com esses topos aqui, ó. Então, turma. Então. Cuidado. Ok? Só falo pra vocês, cuidado, cuidado, cuidado. Beleza? Por que? Se perder fundo ali, ó. Fala cuidado pra quem tá comprado, tá? Porque fica assim, não, uma hora vai reverter, pelo amor de Deus. Meu Deus, me ajuda. Se perder ali, essa região aqui dos 41,80, tá? Estopa que o prejuízo vai ser menor, tá? Bom, é o que eu faria, né? Não recomendo nada. Enfim. Gráfico diário. Gráfico diário. A gente pode olhar aqui um alvo, né? De um pivô de baixa. A gente teve esse movimento. Tá? O pivô de baixa. O alvo de 100%. Então, projetando esse movimento aqui, né? De topo a fundo. Projetando ele 100% pra baixo. Ou seja, espelhando ele pra baixo. A gente tem alvo ali nos 42,22. Notem que não é perdendo o Fibonacci, não é perdendo o suporte, tá? É bem nele. Então, é um alvo completamente possível. Ah, então vou vender lá, pra ir lá. Não, cara. Você não vai sair vendendo agora, né? Não, mas a gente pode ter mais 5% de lucro. Tá? Ah, e onde que vai o stop? Tá? Então, tem que olhar onde que tá o stop. Então, quer dizer, não tem como sair vendendo agora. Beleza, turno? É... É isso. Então, das 4 grandes que a gente gosta de olhar. Itaú, Bradesco, Petrobras, Vale. É esse o estudo. Falta agora a gente olhar 2 peças importantes pra encerrar nosso Pornicol. O DI e o dólar. Tá? Olhando, começando aqui com o DI. Vamos lá, o gráfico semanal. Preço chegou perto daquele alvo, né? Nosso alvo do espelhamento. Eu já ensinei vocês a fazer o espelhamento, turma. Ó, peguei todo esse movimento de alta aqui. E aqui eu tô espelhando 161,8% desse movimento pra baixo. Tá? O alvo, 3,55. Onde que a gente chegou na semana passada? A mínima da semana passada? 3,680. Ou seja, chegamos bem perto. Bem perto. Tá? Chegamos bem perto. A gente deixou um volume, turma, de empate. Eu gosto de falar que esse candle é um candle de empate porque a gente teve que o preço estava aqui embaixo. Os compradores vieram e entraram, carregaram e o preço fechou no meio do candle. Então, quer dizer, se a gente pegar essa sombra aqui, ela pode ser uma sombra em branco. Quer dizer, pode ser um candle branco, né? Então, a gente pode ter um candle branco, sim. Tá? Só pela força do lado falar. Isso aqui pode ter sido, sim, um candle de empate, tá? Quer dizer, eu gosto de considerar como um candle de empate. Turma. Beleza. Beleza. Legal. O que isso quer dizer? Por enquanto, nada. Tá? Por enquanto, nada. Outro fato interessante olhar o tamanho do volume, né? Não foi o maior volume da história. Lembrando que esse é o DI1F21, né? A nossa curva de juros mais curta. Tá? Tá aqui. Não é o maior volume. Beleza? Não é o maior volume, mas é um baita volume, tá? O segundo maior volume da história do DI. Beleza? Ok. Vamos dar uma olhada no gráfico diário. A gente pode ter o repique, conta do padrão no gráfico semanal. O gráfico diário já fez um pouco de repique, tá? Fez um pouquinho de repique aqui. Provavelmente deve buscar a média de 20, tá? Aí, galera, aqui a gente vai olhar para uma reversão. E aí, eu falo com vocês sobre a macro, né? Sobre o que está levando o DI a ter esses movimentos bruscos. Eu falo no Manicol. Mas o que a gente espera agora se a gente tiver uma possível reversão do DI, né? Deixa eu pegar aqui. A gente ter um movimento de alta, romper na média de 20. Cair um pouco, segurar próximo a ela e romper para cima. Isso daqui seria um bom ponto de reversão do DI. Acha que o DI vai reverter? Galera, muito difícil, tá? Pela situação que o mundo tá. Muito difícil alguém sair apostando na compra de DI. Assim. Mas, né? Nada é impossível. Eu tô aqui para traçar cenários com vocês. Doleta. Vamos para o dólar. Gráfico semanal. Esticadaço, turma. Olha aqui o tanto de semana. De alta, né? Pum, 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 pum. O mercado só disparando. Gerou revolta. Galera, puta semana. Nossa. Bolsonaro. Meu Deus. Paulo Guedes. É. Fica deixando o dólar subir. E não é assim, galera. Fluxo. Isso aqui é simplesmente um fluxo de saída de capital do Brasil por N fatores que não consegue deixar a nossa moeda forte frente ao dólar. Mas, claro, né? Um pouco de irresponsabilidade do Banco Central e do nosso ministro da economia, Paulo Guedes, de não intervir e dar um pouco de liquidez. A gente viu disfunções no dólar ao longo dessa semana e eles teriam que ter entrado sim dando liquidez pra gente. Enfim. Enfim, tá, turma? Não tô aqui pra discutir isso. Tô aqui pra discutir do gráfico. O que eu vejo do gráfico? Possível exaustão na compra. Por quê? Galera, esticou. Tá longe para um caramba da média de 20 períodos. Então, o que a gente tá falando aí, ó. 400 pontos, 430 pontos de diferença da média de 20 períodos. E larga um baita de um candle forte, né? Um candle de força aqui com um corpo grande. Um baita volume, um volume acima da média, né? Um baita volume. É o maior volume da história do dólar na semana. E, realmente, isso daqui tem cara de exaustão, tá? Sabe quando a gente tá na corrida? Uma corrida de rua, por exemplo. Que o cara corre horas. O cara fica horas correndo. E ele tá cansado. Então, quer dizer, o ritmo dele tende a cair ao longo da corrida, né? O mercado... O mercado não. O rapaz que tá lá correndo, ele começa a ficar cada vez mais... Um pouquinho devagar, tá? É porque ele começa a cansar. E, no final, quando tá faltando alguns metros pra acabar a corrida, o que ele faz? Ele dá aquele estirão. Que é o que a gente chama de sprint, né? Ele dá aquele corrido, cara. O corredor. O mercado também faz isso, tá? Isso daqui é o que a gente chama de padrão de exaustão. O mercado dá aquela última esticada, aquele último suspiro. Corre e muito volume, muita força. Só que, se quer dizer, exaustão. Então, a gente pode, sim, essa semana ter uma regressão no dólar. Tô falando que vai acontecer? Não, tô falando que existe a possibilidade. Onde que é o alvo do gráfico semanal pro dólar? Já falei pra vocês, galera. 4,90 é lá. Eu só acho que o dólar esticou e merece, sim, um repique. Até pra manutenção da tendência. Cai um pouco pra depois voltar a subir, ok? Quando a gente olha o gráfico diário, atingimos o alvo de 38,2. O primeiro alvo do Fibo. A gente atingiu o primeiro alvo. Deixa eu colocar o gráfico limpo. Atingiu o primeiro alvo e começou a mostrar padrões aqui de cansaço. Então, quer dizer, na quinta-feira já largou uma estrela cadente. Na sexta-feira largou um padrão de definição, muita sombra. Então, quer dizer, a gente pode, sim, ter uma bela correção. Nem que seja até a média de 20 períodos aqui do gráfico diário. Tá bom? Bom. Ah, outra coisa. O que eu falei pra vocês do IBOV serve pra cá também. Só que o contrário. O preço tá faz tempo negociando fora da banda de bowling. Tá? Então, a gente pode, sim, corroborar com o fato de a gente poder ter uma correção. O dólar cai um pouquinho. Pelo menos até que os 4,50. Tá? Sair dos 4,63, 4,65. Voltar pros 4,50. Pode, sim, ao longo dessa semana. Beleza? Então, fiquem de olho. Quem gosta de operar dólar. Saiba que existe possibilidade. Não saiam vendendo dólar, gãoz louco, ator. Ah, qualquer padrãozinho de venda, vende o dólar. Não façam isso. Mas... É... Mas... Tenham em mente que existe a possibilidade. Ok? Turma, no final de todo estudo semanal, eu trago pra vocês algumas oportunidades. Algumas ações que eu tô de olho, pra ficar de olho ao longo da semana. E mostrando pra vocês, claro que não é dica de compra, de venda. Lógico, eu não faço isso, tá, turma? Nada aqui... É tudo aqui com caráter educacional. Então, tudo aqui é só pra vocês saberem o que que eu olho, como que eu olho, quais são os meus estudos. Mas, só pra deixar claro, essa semana eu não vou trazer essas ações que eu tô preparando pra olhar a semana. Por quê? Galera, eu repassei todo o IBOV aqui. Hoje, tá? Hoje eu sentei aqui cedo e tô aqui praticamente o dia todo, tá? Agora já é 3 e meia da tarde que eu tô finalizando de gravar esse vídeo. E eu repassei aqui quase 400 ativos, tá? 300 e poucos ativos. E assim, eu vejo muito ativo, principalmente no Ibovespa, querendo fazer fundo. Só que como eu falei pra vocês, a tendência secundária e terciária é de longo prazo... É de... É... A tendência de curto e de médio prazo, né? Que são as tendências secundária e terciária, são de baixa. Então, eu não quero ficar procurando fundo, tá? Não quero ficar procurando fundo. E também não tô achando ponto de venda, tá? Eu acho que o mercado esticou de uma vez pra baixo. Não tem ponto de venda. Então, assim, se eu tô confuso pra vender e eu não tô ainda confortável pra comprar, eu não tô de olho em nada essa semana, assim, que eu falo... Nossa, se romper a lista, seria uma oportunidade? Não. E como é que é educacional e eu quero mostrar pra vocês como que um trader profissional se comporta, é... Um comportamento muito importante de um trader profissional é saber não fazer nada, tá? A gente compra, a gente vende e às vezes a gente não faz nada. Beleza? Turma, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like. Vai dar uma força, galera. Se vocês assistem, não esquecem o like. Deixa o like aí. Se inscreve no canal. Compartilha. Eu trago aqui a análise técnica de verdade. Eu mostro pra vocês a análise técnica verdadeira. Trago aqui uma visão de quem vive disso aqui do mercado. Então, compartilhem com seus grupos, com a galera que vocês conhecem, que podem ser ajudados aqui com os nossos estudos. E vamos fazer o canal crescer. Beleza? Galera, muito obrigado por quem assistiu até aqui. Não se esqueçam de me seguir lá no Instagram, tá? Então, vai lá. O link tá aí na descrição. Arroba Moneymakers Underline Oficial. Também me sigam no Twitter, tá bom? É Luiz Cruz MM, de Moneymakers. Luiz Cruz MM. Ok? O link tá na descrição, tanto do meu Insta quanto do Twitter. É só clicar aí. No mais, é isso. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Até amanhã pra mais um Morning Call. E valeu! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau!